E chegamos ao final de mais um mês de vídeo todos os dias, de novo esse ano, conseguimos. Foi difícil, mas deu tudo certo. Esse ano foi bem mais complicado do que o ano passado. A gente tinha, como você tinha falado em alguns vídeos atrás, e a gente já tinha falado também, a gente tinha bastante ideias, só que muitas delas estavam ainda na gaveta, e a gente teve que tirar muitas ideias da gaveta dessa vez. Esse ano a gente teve que trabalhar mais a nossa criatividade, chegou no meio do mês, já tinha acabado as ideias, então a gente foi pesquisando para ver que ideias que tinha. Então se vocês tiverem alguma ideia de vídeo para a gente, já comenta aí embaixo, que é sempre útil para a gente, e a gente sempre está usando as ideias de vocês aqui. E se você não viu os vídeos do ano passado que a gente fez, a gente também fez o mês de maio inteiro só de vídeos para vocês aqui no ano passado, se você não viu ainda, pode ir lá no canal, dar uma olhadinha, tem todos os vídeos aí do mês de maio, todos para vocês disponíveis, se quiserem fazer uma maratona aí de vídeo, podem ver. Todos os vídeos do mês de maio desse ano também estão disponíveis aí, podem dar uma olhadinha em todos eles, que está bem legal os conteúdos. E eu queria deixar aqui meu agradecimento para vocês, que apoiaram, que curtiram, que compartilharam, que comentaram com a gente, que interagiram, que é muito legal a gente ter essa resposta de vocês, anima bastante a gente. Quanto mais gente acompanhando a gente aqui, nas nossas redes sociais, interagindo com a gente, melhor. A gente ficou muito feliz que teve bastante interação nesse ano, nesse mês todo aqui de vídeos que a gente fez. Quanto mais interações com vocês, a gente fica bem feliz, porque a gente consegue ter um relacionamento melhor com vocês, consegue trocar uma ideia, né? Então é muito legal quando vocês interagem e gostam dos conteúdos que a gente posta por aqui. Então já aproveita para deixar um likezinho aí de apoio para a gente, para finalizar essa saga com chave de ouro. Se inscreve aí no canal, que a gente logo está chegando a mil inscritos. Temos que comemorar também, né? Temos que comemorar. E quando chegar a mil inscritos, a gente promete que faz um videozinho especial para vocês. E dá uma passada nas nossas redes sociais, que é tudo arroba o meu verso produtora, lá no TikTok e também no Instagram. Lá a gente está postando bastante conteúdo também, dá uma passada lá que está legal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a gente, sobre a nossa produtora, também tem o nosso site, que é meuversiprodutora.com. Se vocês quiserem dar uma olhada por lá também, tem tudo que a gente já fez, todos os nossos trabalhos, então está bem legal. Dá uma passadinha lá se vocês quiserem saber um pouco mais. E é isso, gente. Agora partiu editar esse video aqui para postar para vocês. Até o próximo video. Tchau. Tchau.